Felicidade Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo Todo dia Felicidade É sentir o cheiro Dessa flor Felicidade É saber que eu tenho Seu amor Felicidade É saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade Acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano Colar no show do Caetano Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade É no fim de semana Curtir uma praia bacana E um pôr do sol de arrasar Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo Todo dia Felicidade É sentir o cheiro Dessa flor Felicidade É saber que eu tenho Seu amor Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo Todo dia Felicidade É sentir o cheiro Dessa flor Felicidade Felicidade É saber que eu tenho Seu amor Felicidade É saber de verdade Que a gente sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade Acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade É poder jogar um pano Colar no show do Caetano Cantar ou dar até o dia raiar Felicidade é No fim de semana Curtir uma praia bacana Um pôr do sol De arrasar Felicidade 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 Felicidade